Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional olê de Shine Force X Então, o que acontece? Eu terminei o jogo, eu estava por aqui Aí eu fui, dei a volta por aqui Eu cheguei nessa área e eu percebi que nessa parte aqui Eu não tinha apagado os foguinhos E eu não sei no que isso vai resultar Ah, isso vai resultar em abrir todas as portas Até a final que eu gostaria de ir Interessante Pronto Eu estava tipo, eu fiquei, me chamou a atenção Mais por causa daquela parada da alavanca que estava ali no canto Mas antes de ir para cá, eu estou com um pressentimento Então, o que acontece? Eu descobri que tinha tido um, eu fiz algo muito, sei lá Era uma parada de opção muito simples do emulador Já vou ativar isso aqui porque eu estou ligado que o cara, essa galera aí está Pô, e tem dois dele Ah não, é que estava tranquilo Mas quando começa a gravar, já dá uma cagada Eu estava achando que estaria tranquilo Acho que está melhor que antes, na real É, e essa boss aí, ela só vai receber dano depois que matar todos os amiguinhos Então vamos matar todos os amiguinhos Já dá? Não Acho que agora É isso, não para de surgir vítima E eu nunca sei onde é que eles são É, para cá não tem Ah, agora está levando dano Está levando dano na meta na real Ok, agora está levando dano na real Glória a Deus Ok, tudo certo, tudo lindo Tá, continuando Ih, já é a saída de outro portal Se eu soubesse, na verdade eu teria terminado isso no episódio anterior Mas estava com medo de ficar muito confuso Porque eu estava demorando muito para descobrir o que tinha que fazer Eu fiquei perdidaço, perdidaço Aí, aqui é a entrada do trono Isso aqui é uma parada que dá para destruir Caceta Tipo um motoboy no vizinho E motoboy no vizinho E o cachorro aqui Que é o light de porra Pelo amor de Deus, mano Ah lá Chegamos na sala do trono Ué, mas Não tem ninguém no trono Não estou com... Ah, tem a sala Atrás Que eu conseguia ver através dela O que está havendo? Ah, isso nunca acaba Mas eu sou o chefe dos magos E eu não vou deixar você vencer Você chegou no tempo certo Por favor, ajude a Lady e Miramian Vou matar tudo Matar todo mundo Ah, esses bichos aí São bons de matar Ah cara, eu acho que o cara me ferrando mesmo Era o lugar que eu estava Ah tá, esses aí Ela tem que ficar fingindo que está batendo É, tem que matar os bichinhos Ah, já dá para o braquete Caralho, não beu o HP dela Ah, eu nunca achei que Você iria me ajudar algum dia Nossa, toda corajosa Quem está aí? Ah, que a gente entrou Estou entrando antes E a gente foi liberando todas as armadilhas Deixou tudo fácil, tudo tranquilo Mas e aí galera O que você vai fazer? E agora ele está boladão Porque tudo que ele trabalhou Para matar essa galera aí Achando que eles eram a raiz de tudo mal E agora Ele vê que Os dois estavam sendo babacas No fim das contas Bora lá galera Bora cair no pau contra os monstrinhos Quero nem saber É, eu não posso seguir Fala com alguém Eu vou também Eu sou editor Não, você não é O que está vendo? Ah, calma Não, no geral Meteu o pé E eles que vão cuidar Em dupla Tá bom né Com vocês Foda-se Aí, capítulo 14 A espada do destino Que doideira Que doideira Não, não é Ué Não chove normalmente não Ué Esse maluquinho lá Está no clarejo Ué O que está acontecendo? Eita Eita Que isso Não, não Isso é horrível Ajuda meu pai Ajuda meu pai Que isso Tá bom Aí está você E Cirila Vamos lá Está acontecendo Doideira Atacando o vilarejo Está aparecendo Os monstros Muito estranhos Gente Se os monstros Estão lá Vamos lá A gente tem monstros Capal e monstros Essa aqui mesmo Caraca Conhecedor Do castelo Essa aqui mesmo Ele falou Número 4 Mas tipo Ué Não costuma ficar assim não Ok Nada pra cá Ah tá Tem essa saída Aqui Não sei se tinha isso aqui Antes não Mas vamos indo Não sei o motivo Eu não sei porque estou batendo Mas você sabe porque está apanhando Essa é a minha filosofia Com esses bichos Daqui Aí uma arena Um dia Depois eu volto E faço as arenas Eu fiz algumas Eu fiz algumas Quando eu estava com O pão da Cirila Tipo Eu peguei algumas Que eram Bem antigas Sabe E aí Pô Consegui até Bastante coisa Um mais Um mais Power art Para gastar Mithril Ganhar Os Mithril Também ganhei Bastante Mithril E XP No geral Mas agora Já estou um bom tempo Sei Estou acumulando Algum momento Vou chegar e falar Vou fazer Principalmente Com o toma Muito mais tranquilo Opa Está aqui a saída Então Não vou sair Pela saída Ainda Pois Sinto que ainda tem Muita área A ser explorada Por aqui Aqui Eu acho Que agora Eu completei O Agulho de Abalon Eu acho Que essa Era a última Peça Que faltava Para poder Montar Ele Eu acho Que ele Vira um Membro Da minha Equipe Tenho quase Certeza Que é isso Tá Daquele lugar Ali Tem até Uma Bicuinha Ali Mas Não creio Que vai levar Em muita Coisa Agora Tem uns Bagulho Aqui Para o Meio Light Magic É É Só Isso Vem Vamos Logo Seguir Aqui Em Direção A Outra Saída E Agora Que Eu Ver Que Tinha Lá Para Cima Tinha Duas Entradas Diferentes Dois Caminhos Ah O Sudeste Do Tempo Tá Agora Várias Doideiras Acontecendo Muitas Doideiras Esses Bichos São O Que São Demônios São Eu Não Sei Tipo Que Na Carpe De Ponto Para Colocar Eu Tenho Que Saber Que Tipo De Bicho É Esse Para Poder Me Planejar Para Matar Eles Tipo Eu Ouvi A Melhoria Que Deu Quando Eu Botei Uns Pontos Lá Na Golpe Em Cima De Inimigos Armados Quando Comecei A Bater Na Aquele Outro Carinha Pô Deu Uma Ajuda Do Caramba Dali Não Tem Nada Daquela Saída Ela Tá Trancada No Momento Né Pô 43 Mil Mano Um Bichinho Só Comecei 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 Subir Pra Não Tem Nada É É É É Desses Que Agora Já Dá Pra Matar Eita Fiquei Bolado Do Nada A vida Desceu A Bessa Isso Vai Fazer Com Que O Portão Abra Tá Entendi Mas Ainda Vou Dar Uma Olhada Nas Coisas Que Tem Por Aqui É Eu Acho Que Não Tem Nada Não Na Real Acho Que Esses Outros Caminhos Que Tem Aí Pela Direita E Pela Esquerda Eu Tenho Que Passar Por Aqui Pra Poder Chegar Ué Eita Que Foi Bora O que é isso? Demoram para morrer mesmo. O que é isso? Um pouco de fogo assim do nada? Tá, vou terminar de olhar o que tem aqui. Geral morto. Tá todo mundo meio morto. Três mil cada pé tendo um e que delícia. Ui, ui, ui. É, eu acho que esse lado já... Não, não, tem mais um cantinho. Tem mais muitos cantinhos pelo visto pra cá. Ah, mas não é nada demais, na real. Tava com um pouco mais de expectativa, não vou negar não. Ah, gente, pela mão de Deus. Não vou por essa área de cima não. Tava com um pouco primeiro e outro. Ah, ficou bem rápido, na real. Isso aqui é meio que parte do mesmo caminho. Tava com uns lugares que eu tinha acabado de passar e não tinha monstro nenhum e agora tem. Tá... Mas eu acho que entendi, tipo... Esse lugar é meio que espelhado, vai ter algum lugar que tá aqui pelo lado que eu vou encontrar um monstro igual que eu matei ali atrás que vai acender mais umas fogueirinhas em volta daquele pentagrama invertido no chão. Ou sei lá que desgraça era aquela. Que aí alguma coisa vai acontecer, alguma porta vai ser liberada, algum caminho, um vórtex, um... Não sei, alguma coisa. Não sei, nenhuma coisa vai acontecer. Que aí, tá... Que aí... Aê... Que aí... Que aí... Que aí... O que aí... Que aí... Que aí... E aí... Eu tenho que chegar lá e falar no bagulhinho verde e acontecer alguma coisa, mas primeiro eu vou olhar esse lugar aqui, eu tinha visto que tinha uma parada aqui nesse cantinho, isso, é, não é só isso mesmo. Ainda vou voltar lá para o meio do círculo capitônico e ver o que acontece. Tá, uma porta fechou, muito monstro. É, agora acabou os bichos. Ah, aí liberou o caminho para esse cantinho. Ok. O que que tá havendo? O que que tá havendo? Eu não tô entendendo nada. Parece que tem, eu não sei se é gente com HP grande, acho que é sim. Ah, vou quebrar isso aqui, deve ser isso que eu tenho que fazer. Na verdade, sei lá, quando eu quebrar, deve, sei lá, acontecer alguma coisa, então eu vou aproveitar para primeiro dar um olhinho por aqui. Antes de fazer alguma coisa que vai me tirar desse lugar e levar para algum canto. Ah, não. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa galera atacando a minha fortaleza, atacando minha vila no Quai Master. Eu só quero dar um olhinho pela área com tranquilidade, só quero ser feliz e andar tranquilamente pelo reino que eu peguei a espada, sei lá. Enfim, eu vou terminar de destruir isso aqui logo, então. É, não deu para destruir a tempo, mas eu vou meter um. E aí, não deu para destruir a tempo, mas eu vou meter um. E aí, na moral, sinceramente, acabou a brincadeira, acabou a brincadeira, o bagulho aqui agora dos ataques. Ah, o bagulho está doido mesmo, que tipo, eles estão atacando com uns bichão que tipo, cara, eles lambem a vida dos negócios, tipo, nossa senhora, muita coisa. Aí eu vou ter que, tipo, voltar a dar atenção a esse negócio dos robôzinhos e resistência, e defesa para o negócio, barreira, para essas porra. Porque, poxa, não dá não, cara, não dá ponta não. Então vamos voltar agora Finalmente É pra destruir isso aqui Eu acredito que falte um pouco Ou não né Cara, isso aí não dá pra destruir Eu tô batendo há tanto tempo nisso Que eu tô começando a acreditar que não dá pra destruir essa parada Isso aqui é o que? Ah, eu tenho que passar por essa cadena Pra chegar no vilarejo de Lactal Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui E no próximo vídeo eu vou estar atravessando aí Essa caverna e fazendo esse negócio Então até o próximo episódio É nóis